Já conhecemos o namorado de Paulo nos stories de Carlinhos. Vamos ver onde eles estão em Maceió? Fala pessoal, beleza? Gente, acabamos de chegar em Maceió, eu e o Paulo. Fizemos um viaje aí de Penedo pra cá de quase 4 horas, porque o trânsito estava absurdo. Mas vou mostrar agora pra vocês um pouquinho de como vai ser a nossa estadia aqui pra finalizar esse feriadão, beleza? É isso aí, tamo junto! Maceió 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.